As pessoas parecem que gostaram dos meus vlogs, então vou ficar gravando sempre. Eu uso essa bolsa aqui, olha. É uma bolsa de tinta. Porque aqui eu guardo a câmera quando eu for gravar vlog. E eu acho que essa bolsa aqui não vai atrair ladrão, né? Oi gente, tudo bem? Eu agora tô aqui no centro, eu decidi só gravar agora porque... Eu tava com mais de mil reais na minha bolsa e eu fui pagar as contas. Eu fiquei com medo de, tipo, ficar gravando com um monte de dinheiro na bolsa. Daí que eu atraio ladrão, ainda mais na minha cidade que é super perigosa. Eu adoro esse lugar. Esse aqui é uma pracinha, tipo, feita por orientais. E aqui tem um monte de peixe. Só que antigamente aqui era tão limpo, olha como tá sujo. É tipo um corredorzinho com plantas em cima. E hoje eu vim comprar uns produtos de beleza porque eu agora decidi que eu vou me cuidar, sabe? Essa é a minha grande meta de 2016. É voltar a me cuidar. Ai que legal isso aqui. E é tipo um monte de plantinha. Eu sempre achei esse bonequinho aqui tão bonitinho. Olha como ele é. Ele é um bonequinho de plástico e ele fica com essas coisinhas. Olha, ele é bem pequenininho. E eu tô aqui pra comprar o meu lip balm. Eu não sei se eu compro lip balm ou se eu compro manteiga de cacau. Eu acho que eu vou comprar manteiga de cacau que é mais barato. Gente, eu também quero achar, sabe? Aqueles esmaltes nudes que eu uso muito. Eu quero um desses. Não, isso aqui não é nude. Isso aqui é nude? Não sei se dá pra ver. Então gente, já comprei a gotinha de comprar. Agora eu estou subindo. Uma coisa que chamou muito a minha atenção é a falta de segurança. Gente, não tem segurança nenhuma. Eu fiquei andando lá no centro, né? Com a câmera na mão. Só que aí eu percebi que algumas pessoas olhavam assim estranho. Vai que, eu não sei, vai que era bandido e tal. Isso chamou muito a minha atenção. Tipo, não tem segurança nenhuma. Aí eu andei lá no centro todo. Fui comprar as coisas. E eu não vi nenhum segurança. Tipo, nenhum policial. Aí a partir de agora eu vou fazer uns esqueminhas, sabe? Eu vou só tirar a câmera sonora de gravar mesmo. E em alguns lugares eu não vou tirar a câmera. Eu vou guardar aqui. Então gente, já cheguei em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. É incrível que eu, quando eu fui morar sozinho, quando eu fui morar sozinho, eu achava que eu iria varrer a casa, limpar a casa uma vez por semana. Iria ficar limpo a semana toda. Só que não, né? Eu fui só com 20 reais pra comprar algumas coisinhas só. O meu objetivo era comprar isso aqui, olha. Manteiga de cacau. Os meus lábios são grandes, então ele resseca muito fácil quando eu saio. E falando em boca, né? Parece que os haters agora encontrou um novo meio de me atacar. Eles agora atacam a minha boca. Porque eu tenho uma boca enorme, sabe? Minha boca é muito grande. E esses dias a minha boca tava maior. Porque eu tava com a afta aqui na minha boca. Então eu ia falar, eu falava assim, ó. Falava assim, ó. Com a boca pra, tipo, sabe? Pra não apertar. A afta contra o dente. Então eu ficava falando assim, ó. Aí os haters viram a minha boca grandona e começou a atacar a minha boca. Outro comentário falou assim, que dos meus 55 quilos, 5 quilos tá só na boca. Muita gente tem medo de fazer canal no YouTube por causa disso. Porque não sabe lidar com esses haters, tipo, trolls. A minha boca é muito, muito grande. Lá na escola, meu apelido era pato. Porque, olha, se vocês olharem assim, ó. Eu pareço um pato. E o engraçado é que a minha mãe é branca e meu pai é negro. E minha mãe, que é branca, ela tem cabelo crespo e lábios grandes. E meu pai, que é negro, tem cabelo liso e lábios pequenos. Então aqui eu comprei essa matéria de cacau. E eu comprei esse pó aqui da Max Love. Eu gosto muito dessa marca. Tipo, esse pó aqui, ele é muito bom. Perguntaram pra mim por que minha pele é tão bonita e tal. Tipo, minha pele não é naturalmente assim bonita. Eu uso muito esses pós aqui. Só na hora dos vídeos. Porque a câmera, ela grava em HD. Então, qualquer defeito na câmera, qualquer defeito na sua pele, a câmera mostra. E por último, eu comprei isso daqui, olha. Dois nudes, que eu gosto muito de nudes. Eu, antigamente, eu usava muito, muito nude. Só que, em 2013, né, que eu terminei o ensino médio, eu simplesmente comecei a relaxar. A partir de 2014, 2015. Eu fiquei muito relaxado. Eu me lembro que antes de fazer o canal, eu tava bem depressivo. Porque eu tava, sabe, sem fazer nada e sem esperança do que fazer no futuro. Então, eu fiquei super relaxado e até agora eu ainda tô relaxado. Se qualquer dia nude virar tendência entre homens, eu já estarei bem, bem à frente. Tipo assim, ó, eu tô usando nude. Ah, eu já usava nude há muito tempo. E vocês não sabem. Olha só, essa aqui ficou perfeita. Não liguei pra cutícula, porque dificilmente eu tiro. Mas eu vou tirar cutícula em breve. Mas é assim que eu gosto, olha. Acho perfeito. Então, vocês não sabem, mas eu já escolhi muitos, muitos, muitos vídeos aqui no YouTube. Porque eu não gostei, sabe? Eu fiz o vídeo e eu não gostei do vídeo. Eu não gostei da minha aparência no vídeo. Eu não gostei do ângulo. Muitos vídeos que eu faço vlog, eu excluo porque eu não gosto do ângulo da imagem. Olha, vocês veem aqui, olha. Eu, Dário, homem e com nude. Eu acho que não fica feminino. Tipo, olhando assim. Mas enfim, gente, esse foi o meu vlog de hoje. Eu queria muito gravar mais. Eu queria muito ter mais do que gravar. Só que hoje, só que tem um monte de coisa pra fazer aqui em casa. Tem um monte de louça pra lavar. Tem que varrer casa. Tem que passar pano. Depois de terminar, eu vou ter que editar esse vídeo aqui. Porque eu gravei dois, três, eu acho. Uns quatro. E depois eu vou ter que juntar tudo, editar tudo. Então vai levar umas quatro horas pra editar. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.